Você sabia que o urso polar não é branco? Os ursos polares podem ter diversas cores, laranja, amarelo, branco e cinza. O zoológico americano, Steven C. Anstrup, informa que a coloração, em comum, acontece devido aos pelos transparentes que revestem o corpo do animal. Considerando o ambiente e a luz do sol, o urso polar aparece na cor branca, ao chover a coloração é cinza, laranja ao pôr do sol, e amarelo após a caça por causa dos olhos naturais que as presas soltam. A absorção de partículas do solo em contato com os pelos, modificam a cor do animal para um tom esverdeado. O fato mais curioso, é que por baixo de toda a pelugem, o urso polar tem a pele negra. Convido vocês para clicarem no sininho e serem notificados para assistirem os próximos vídeos. Você sabia que o urso polar não é branco? Os ursos polares podem ter diversas cores.